6 milhões de pessoas visualizantes Pronto Dá um alô pra galera aí Alô Eita, Giovanni Aqui não mudou nada Olha Olha O galera conectou Vai lá, pô, vê o óculos Você mais tá arrumado Que bizarro Tá ouviu? Fala pessoal Boa noite parceiro Parece que não chegou Tardou, não chegou Uma cara de ET, mas tá bom Cara de que? ET Ah, ET Não pode falar ET, não tem conteúdo pra criança Verdade Irmão, bom retorninho pra nós Passar na feira Agora vai Troca Tô escutando nada aqui Fala pessoal Boa noite pra vocês Ó, nós aqui pela primeira vez Sem parceiro É verdade Inverjando Gustavo Então É coragem ou não? É demais Vou beber a coragem Bebe aí Vamos pedir ali Para as nossas assistentes Ali no palco Do fundo Trazer a garrafa de vinga Vinga boa Vinga boa Saudade do Filemon Algo 70 Algo 70 Algo 70 Eu vi O coronavírus Algo 70 É tudo na vida É mata Mata fico Tudo fica na frente É um gole de cerveja É um gole de cerveja Não tem nada não Essa aqui vai pra quem Parceiro? Como? Como que? Como que? Vai ter que pagar pelo menos Um gestudo Gestudo Pessoal, essa aí Vamos começar a brincadeira Se o áudio estiver bom Vocês avisam aí Que o Giovanni Nosso Personal Técnico de som Personal sound É Promoveu Eu tô apoiando esse Facebook Que mãe que tu Agora deu Vai dar pra ler os comentários Então vamos começar a brincadeira Bora Pegue tudo aquilo que é seu E vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vai embora Só deixe uma fotografia No bolso do meu paletó Ficar com você Sem você te querer Por querer Eu prefiro só Não me fale de amor Na saída Nem me olhe como quem quer chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te impedir pra ficar Só me espere que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes eu te mandei embora Não me dê aquele beijo gostoso Eu não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante Eu não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Eu sempre acreditei no amor Acredita Acredita Agora resolvi mudar Escute a minha história amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Nunca voltei Até que encontrei alguém Com ela fui feliz Eu sei Não sei se foi real Porém Deixei de ser cowboy Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São segredos da paixão Por eu não ser mais pião Ela resolveu me abandonar Pode ir Não me peço Sua viagem Polícia falando pra quem não tá com corona Mas em quando Tem notícias de você Leve tudo O que quiser Só me deixe Te dizer Minha vida Está partindo Com você Não se esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia Eu estaria Aqui Nas lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar É só seu Não deixarei Você levar Vamos beber Você é quem é parceiro? Bebeu uma pinga? Não sei se eu dou uma ubicada nessa pinga aí, cara Sem beber a paleta já voou na primeira música, imagina-se Ó, entrou um cachorro aqui na sala Como é que é o nome Como é que é o nome lá do Cat dog Cat dog Da brincadeira lá Alzheimer É, também Alzheimer É o que tem Elemento estranho E o Giovanni, o som tá ficando bom lá? Como é que tá? Tá bom ou tá bom? André do céu Messa 51 é braba Agora dei o que ele falou Pessoal, o som aí Tá bom pra vocês? Vocês estão ouvindo direitinho? Não tá rachando? Tá bom? Ô Giovanni, aumenta esse retorno pra nós aí Por favor Dá uma ajuda É, porque Mentira, desliga essa aqui Que essa aqui tá rachando Pô caramba Essa aqui, a gente tá boa Lembrando que quem quiser fazer pedido Pode ficar à vontade Qualquer coisa O Giovanni é maestro Daqui do lado Ele toca uma pra nós Tá muda Não quer responder, Giovanni? O Giovanni tá caladinho Porque ele tá arrumando o varal Tão te chamando lá fora, Giovanni E aí, Rony Bom ou não? Um grande abraço pra você, meu filho Sumiu de nós, hein, parceiro? Pois é Lá do braço Nunca mais chama, não É, não chama nós mais não, ué Ah, vocês, povo É sem vergonha demais Vocês vão acabar de sanhado Tiago rapou a barba E parou de falar com nós mesmo Rapou? Depois que fez a barba Acabou O Iadeiro falou assim Vocês não vão ficar andando Que esses mal elementos, hein, não Quem não vai cantar agora, parceiro? Tô compartilhando o link com o povo aqui Alguém pediu alguma coisa lá, não, né? Não Quando não pede É porque gosta do que nós faz É porque tá bom Então vambora Estamos aqui agora Ah, agora Chegou, ué Vamos agudinho também na voz Pra nós, por favor Um delay Um reverb Um rivotril E um gardenal Ficou chique agora Compartilha aí Pessoal, quem puder Compartilha com as primas Com as tias Com os cachorros Com a avó Com quem mais? Com as ex É também Todo mundo É tão bom Mas é tão bom Se você quiser judiar Da ex Compartilha com ela Então, ao vivo, parceiro Tô com vergonha Que isso, hein O vergonhoso é a segunda voz Aham, assim Você tem um amigo que chama Zigridu Esqueceu? Zigridu Telefona quando é madrugada Diz que não consegue mais De tudo que eu faço De um sorriso e um simples abraço Dos amigos e até nos meus sonhos Você quer entrar Traz uma água pra nós, João Aqui Dividir comigo o mesmo copo Me afastar até do violão Você diz que é amor Eu respondo que é só paixão O amor não é inconsequente Só quem tem pode entender a gente E você não sente quando eu preciso ficar sozinho A paixão é mesmo egoísta Não divide nem sabe dar Desse jeito vai ficar difícil Eu não vou te amar O amor não é paixão Como o rio não é o mar Ter amor não é só gostar A paixão só existe prazer O amor não é assim Só quem tem pode entender E a paixão quando faz sofrer Passou a ser solidão Vai outra Bora Ai, ai, ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Vai que bom Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Logo ali parceiro Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o prato é meu Eu sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Mete pinga no peito, parceiro Traz isso aí então, vamos ver Ê, não vai sobrar nem pra caipirinha Você quer no copo? Você quer no copo ou vem no bico? Eita, bico Começou agora Aqui, esse que dá Vai na bunda, vai no pé Vai no pé Ah não, meu Deus do céu Essa é forte Menino inocente Se fosse aquelas do André Tivesse patrocinado Uma pinga daquelas pra nós Filemón, hein? Também Agora, essa 51 pura é triste Pessoal, lembrando A xícara de rosca É o álcool É mais Deixa eu te dar um check-out Manda um abraço pro gauchinho 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 Ontem ele falou assim, ó Se você me chamar, eu levo uma garrafa de ou de pá Aqui, tá até o vídeo Quais que eu chamei Rapaz, eu já tava confundindo com o gauchinho e seu amigo lá da São José Ah, entendi Você tá no pará já Minecraft Minecraft Volta o Giovanni Volta o Giovanni arrependido Com sua barba raspada E com seu bucho inchado Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho tem a participação aqui Cantando Miss Araejo Do Giovanni Maia Miss Araejo Olá, manda aí, Rô Giovanni Será que o Nain é da Venda? Você mandou pro Nain? Rapaz, não sei Eu vou aproveitar e vou mandar um recado pra esse menino aqui Que ele disse que tá top O som tá bom, hein, Rô Ney? Vou mandar ao vivo no YouTube aqui E você já responde O Elimar pediu idas e voltas, parceiro Essa arrebenta Caiu, eu acho Olha lá, olha lá Caiu, quer ver? Mandar um abraço pro Silvio Também que tá assistindo nós A Fernanda Chagão lá do Brasa Também tá mandando um abraço Caiu a live Estamos de volta Olha Nossa senhora Que é essa? É falta de pinga Até a Dona Maria tá vendo aí Em a live Fala pra ela aí Comentar no YouTube Vamos aí, gente Pessoal, compartilha com todo mundo aí Já falei pra vocês Manda pastia Páspio Páspio e quita Periquita é boa Pegou? Ô Ronei, descrito pra ele Tá bom Vamos lá Chama o povo pra entrar, gente Tá chupado mais Tem ninguém jantando mesmo Hora ter 51 é forte Faz esse efeito Que corona o que é? Ô, é mesmo? Pode dar uma espirrada, não? É mesmo Compre um corona pra nós lá Todas as caixinhas Vamos tocar aí das revoltas pelo mar? O cara tá cobrando alguém aqui No próprio YouTube aí Véi, ó Ê André, tá foda Ô André Pelo amor de Deus Vamos pagar os 5 contas aí Giovana, tá cortando a cabeça aí Eu sei que era o Bolsonaro Tá vendo nosso vídeo Aí o outro de esquerda aqui Falando de aula Tá vendo, Giovana? O Bolsonaro Foi na nossa cabeça Ele vê no nosso vídeo Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mel Ah, esse amor inocente Era pra toda vida Jamais entre nós Vem adeus sem partida A nossa paixão Tinha gosto de céu Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ah, quanta coisa bonita De um amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Será que vai ser? Veio nos dias do tempo O trem do destino Que foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Há, quanta coisa bonita De um amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Venho nos trilhos A recordação Recurdação Não passou de ilusão Não passou de ilusão Não passou de ilusão Pelo amor de Deus Não vem agora não Fica quieto aí Não vem Pois é Depois que passar Fizer uns 5 exames Aí de boa Olha aí Olha aí o povo Tudo mais louco que o Batman Olha o Gauchinho Mais doido que o Batman O Gauchinho O que mais Fabigol tá online Assistindo também Só na cachaça Bom também Ei Fabigol Tem que marcar outra festa Pra nós Agradecer o Giovando Phantom Studios Que tá aqui fazendo Essa bagunça conosco Também conhecido Como Conóis Mandar uma mensagem O pessoal também Tá mandando foto aqui Postar essas fotos Do Instagram Da dupla depois Pode ser Pode Pode Marcar todo mundo Chama o papai Chama o vovô Chama a vovó Chama a filhinha Viva no Facebook Assiste nós Errei No Youtube Giovanni Que isso aí É álcool Vai ter uma galera aí Um abraço pra galera Que tá aí na casa Desumar aí Tá pedindo um abraço Um abraço pra vocês aí É verdade Por trás Ó rapaz A farra aí tá boa Cuidado Valeu Tá terra Tá dando uns bilistão Bão viu Oi Você quer um terra Eu acho que é a 51 Eu acho que é a 51 Atenção Atenção O microfone falhou Atenção 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 O Rogério Vou fazer um Henrique e Juliano agora Aquela? Toca pra mim No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Nem precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou E quem foi largado não espera Eu sei que minha vida Até ela começar a seguir a dela E no meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava É uma moquinha de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei Pra voltar Não me mandar embora Tô preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar de volta Da cada vez que eu olhada Cada vez que eu olhava Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Eu implorei Pra voltar Tô preso na unha Tô preso na sua vida Era só liberdade provisória No começo é sempre assim Também acho Aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade De alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais se entendeu Quando se largou De ele sofreu Quem fez curativo Em você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava E não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz sua montanha aumentada Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz meu papel de duble Vai o Oscar de melhor atriz Pra você Você fez meu coração de isca Ah, fica ligado Você tá doido Quer mais uma, parceiro? Tá entrando aqui essa desgrama Atenção assistentes de palco Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Puro bisonho aqui Assistente de palco Esquentou Ele tá com a cara do Danilo Quais Gente Não tá, velho Tá dando, hein Troca lá Loura do banheiro A minha? Que isso Ih, ih, ih Você viu? Faz o rinão no sambar Mucura, meu companheiro Você tá online Um beijo nas nádicas, Mucura Ó, o pessoal tá falando aqui Que o som tá saindo baixo, hein? Valeu Vamos dar um abraço pro André Pra carinho também, né, parceiro? Fala aí, fala Fala lá, fala Não, eu falei Valeu Que ele falou Aumentar o som aí Que o som tá baixo Ah, desculpa É porque nós Nós somos educados É pra não incomodar os vizinhos É aumentar o som É porque eles querem incomodar mesmo Não é não, Zumae? Giovanni Põe um pouquinho de agudo No meu violão, por favor Agudo Tá muito? Ah, tá Entendi Desculpa Manda um abraço também pro nosso amigo Pablo Vittar Tá assistindo a gente aí? É o quê? Rapaz, essa tá gelada, o quê? Não, carpinga Um no bico, parceiro Não, no bico dói Só uma Só uma Essa é forte Vai, vai Só um no bico, não Só um no bico Pô, é bom que o povo acha que é água mesmo? Alguém aí responde aí se melhorou o som A Karina falou que a Franciela tá dormindo É a gravidez É normal Hormônios, a flor da pele Tá bom Como é que tá os pedidos aí? Porque aqui no WhatsApp tá rolando pedido também Xalita tá na área Xalitão Tá pedindo, né? Você quer ouvir, madrinha, madrinha Eu não tô Madrinha Mandar um beijo pra Luciene Que tá assistindo nosso também, padrinho Padrinho, deixa eu te pensar É a cachaça Padrinho de pinga O que vai ser agora? Vai só ser que bem? Foi mal, né? Não, não perdoa, não Não perdoa ninguém nessa hora Aí é mais homem, né? Esse aí não vai, não Olha lá, derrubando os latinhos Faltou, foi os garçons do Gustavo Lima Faltou um bistrô aqui Porque esse banquinho aqui tá muito pequeno Ele ainda pediu cheirosa aqui, ó Vamos ver se sai, né? Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol na aliança no meu dedo mostra E ela me deixou temer nos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol na aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Agora Você tá doido, parceiro? Tô vendo os pedidos aqui, tá vendo? Deita uma cabeçada no microfone Vai falando aí Os que eu consegui... Gente, pede aí no YouTube Manda um abraço pro Luiz Alexandre Tá assistindo a gente também, parceiro? Tá aí também? Online Abraça É online ou é online? Online, online Tá de jeito A cara tá falando que a Karina tá bebaça Mandar um abraço pro Fausto O Fausto acabou de chegar O Padrim Fausto? Ó, o Padrim tá online Online Padrim, Padrim Padrim tá online O John John mandou o Murilo Nossa, começou uma cobrança Que dá até medo aqui Pois é O John John cobrando o Murilo O Murilo cobrando o André O André cobrando de mim Ou cobrando o seu Você cobrando a Madria De mim também Ó, o Luiz Alexandre Você não pode beber não Que vai trabalhar amanhã Manda num WhatsApp Bebe só um pouquinho Bebe só um pouquinho Vamos cantar agora Luiz Alexandre não pode beber muito não Que vai trabalhar amanhã Pode beber Fica de bom, moço Não é, é feriado Você fala que eu sou seu Que o gosto do seu beijo Sempre será meu Me usa, me abusa Faz tudo o que quer E diz pra mim Que vai ser a minha mulher Mas depois me manda embora Chuta o balde, quebra tudo Pensa e joga fora Tinga, briga Faz a minha cabeça ver Depois arrependida Pede pra voltar Nosso amor é descarado Nosso amor é ser vergonha Lindo é complicado E a de que se alguém Fala mal de você Eu dou a minha vida Pra te defender Você é doida E eu mais doido ainda Por você Não tem juízo E eu me faço cego Pra não ver Paixão e tapa Prazer e ternura Nosso amor é briga E a festa é loucura Você é doida E eu mais doido ainda Por você Não tem juízo E eu me faço cego Pra não ver Quem nunca teve E quem é que não viu Uma moça para um amor Derretido Quem te vai vivendo assim Acerta agora Nosso amor é descarado Nosso amor é ser vergonha Lindo é complicado E a de que se alguém Fala mal de você Eu dou a minha vida Pra te defender Você é doida E eu mais doido ainda Por você Não tem juízo E eu me faço cego Pra não ver Quem nunca teve E quem é que não viu Uma moça para um amor Doentido Você é doida E eu mais doido ainda Por você Não tem juízo E eu me faço cego Pra não ver Paixão e tapa Prazer e ternura Nosso amor é briga É festa é loucura E a gente vai vivendo assim Paixão e tapa Pra prazer e ternura Nosso amor é briga É festa é loucura E a gente vai vivendo assim Vai emendar né Aquela Toca aquela Toca pra mim Toca pra mim parceiro Ei Rogerão Você toca bom demais Quarto ano Tocando pra mim Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer E a cerveja esquentando Passo a noite Acontado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho Seu amor não é como antes Então vamos ficar Parado Parado Seu você Vendo nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Olha a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Nem sei se está certo Olha a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta a fantasia Se me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora E me deixa na saudade Sem você Não sei o que fazer E bota meu na minha boca E me diz que não E gosta de aviçar o fogo do meu coração E fica só jogando chave Mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa E fala que não dá Não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa E fala que não dá Da minha época Que essa agora Vai lá No fim da noite Que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar Na solidão Eu descobri que nada sei de mim Que eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite Eu queria te ver E nos meus braços dormir E sonhar E sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender De te deixar Tudo pra me arrepender De te deixar Voltei a beber, parceiro Bebe, que tá esquentando É verão Achei Aqui tiver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mandar um abraço pro povo Vem, parceiro Não tô enxergando Me ajuda aí Vai lá no nome A Carla Braga Carla Braga Você tá usando Vou te contar Ela não sei Ela não mandou, né Você tá usando o celular da sogra Ei, Carla Braga Bruna Perreira Paulo Martins Daiane Eu era bebê Não sei o que O Salles Cristina Elis Salles O Salles lá dos Estados Unidos Que me deu Vou contar Quem me deu esse presente aqui Esse relógio Amigo Eu achei que você ia falar Tinha dado Paulo Martins Ô Diego Cadê? Canta meu segredo Vai contar o segredo dele Ei, Paulinho Cara, Alexandre Deu um pouco dessa cachaça aí, André Tiago gosta Vou falar nisso Você tá precisando tomar uma bicada aí, parceiro Vai lá Hã? Isso aí é sua vez Não, tá bom Tá bom É uma etapa larga, parceiro Dá pra me moer a boca Eu acho que é essa pinga que tá dando choque Sério Olha o Giovanni Vem cá, Giovanni Chega aqui, Giovanni Chega aqui Cheira aqui, meu filho Essa pinga que tá dando choque Gente, eu não sou cachaceiro, viu Culpa do Diego Eu não sou cachaceiro Não, cachaceiro é quem fabrica, parceiro Eu sou consumidor Pra quem falou que essa pinga era ruim demais Chega aqui perto de Nosco, por favor É, de Nosco Pessoal, pra quem não conhece esse caboclo que tá aqui, essa pança que tá aparecendo aí Que só a cabeça que sumiu Apareceu a barriga só Ó a bateria, vai lá na bateria, vai lá Também conhecido como Giovanni Maia Produtor musical aqui do Phantom Studios Tá com a gente Faltou, é nóis Vai Não, já tá aqui, velho Ninguém mandou servir Já tá, deixa Não, mas nem molhou, hein Tem que disfarçar Já evaporou pra dentro do nariz Desentope Arnica pra quê, moço? Fala Isso é mais brava do mundo, velho Mandar um abraço Vamos de novo É a cachaça Mandar um abraço O Abris Mandar um abraço pro meu amigo Carlos Andrade Lá nos estates, parceiro Também? Tá lá Então os estates tá bom Tá o Salles, seu amigo Tá todo mundo Eles falaram que vai dotar nós Lá daqui uns dias Mandar um abraço pra você Tomara que tenha tudo certo aí Pão banheiro Ah, tá de boa Vamos fazer uma sua agora, vai Uma minha Dá que sai Fazer uma loucura chorar agora nessa live Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração Se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Desgraçado, hein? Mas é Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Nunca volta, Rogério Volta, não Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Segundo em que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Coronavírus Você tem que resolver Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente Errei tudo agora O que vai ser de novo O que eu não posso É ficar esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se seu amor acabou Acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior É pior Do cuidar E perder E perder Se está na hora Desse jogo Se acaba Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Adeus Credo Você está doido Pinga parceiro Aí eu O Paulinho chorou Impulse Moda feminina 44 parceiro Regaça Você mandou um abraço Para o Renato Balada Seu parceiro de trabalho Renato Como é que você está Meu filho Sabe que ele gosta de balada Ou é só no nome É só no nome Isso aí é um cara de família Porra Aquele golvão Travado de som É à toa O cara disse que não viu a Fran Chora não Totos Ou canta Conta de som Bruno de Marrom Um impulso Um impulso Feminina Que eu não sei quem é Pediu pra cantar Contra de som São contradições De um amor Sem juízo Eu nego E renego Mas sei que preciso Contradições De um amor De verdade Que faz da mentira A sinceridade E faz o que é feio Parecer bonito Parecer bonito Eu levo na briga Você vem na raça A gente termina Sempre sem graça Eu digo que quero Você não aceita Me diz que deseja Depois me enjeita Se é do seu modo Não acho direito Você se defende Você se defende Só quer do seu jeito A gente se rasga Se morde Se queixa Depois se abraça Tá chorando Se beija E descobre O quanto Ainda se ama São contradições De um amor Sem juízo Eu nego E renego Mas sei que preciso Contradições De um amor De verdade Que faz da mentira A sinceridade E faz o que é feio Parecer bonito Aô, um abraço aí Pra comitiva Tim Gold Diz que tá assistindo a gente Comitiva Tim Gold Um beijo nas náticas Aí, ó Chegou até Giovanni Gostou Ficou até meia corado Olha lá, menino Ê, Giovanni Ó, rapaz Chegou Eu lembro da sua época Lida Diablo, Giovanni Ê, Giovanni Pediram aqui Loira do Carro Branco Pra irmã Fernanda Vamos Vou pedir um Zoio de Lula Deixa eu ver quem tá pedindo aqui Elis Pedindo pra Oferecendo pra Fernanda É isso Milionário Zé Rico Tem tudo Quanto é coisa aqui Vamos fazer um Poporri, então Poporri Vamos lá Zoio de Lula Ai, que bagunça Laje Lua Vou até dar um Laje Lua Zoio de Lula Loira do Carro Branco E descida O que você acha Vai Segmenta Estudo Não sei Vai lá, então Não Chega Negócio de mina Só é Jula, é? Tirou a roupa, entrou no mapa e pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta Essa mulher Meu irmão Te dava até um doce Sem roupa ela é demais Por isso eu creio em Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo Tá lá dele, irmão Já se foi aquele tempo Tá lá dele, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, não Então Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Ai, ei, ei Depois é descida, viu? É, vai ficar igual, hein? Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora e na esperança eu ainda fico Eu tô morrendo aqui, vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no mar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu irmão te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia e eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, não Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Rochero Diga Gustavo Lima falou que só os casados que estão transando, né? Foi verdade Graças a Deus Pois é Continua naquela rotina, uma vez por mês Se tiver Quando um tem dor de cabeça, menino gritando, cachorro latindo A sogra chegando sem avisar Vai transa Vai transa E nós Que se lasca Cinquenta e um Aí tem que as outras casadas, né, vazinha Que tem que tomar cuidado quando a mulher fala assim, ó No amor Há momentos em que temos que dizer um para o outro Chama advogado porque eu vou tomar tudo o que é seu Ai, ai Vai pegar minha latinha, né? Sente aqui comigo no sofá Vamos conversar É hora de abrir o jogo Se o nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Ao vivo no YouTube agora Seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Pelada Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela assim Nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o excomungado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto Será, parceiro? Daqui vai Vai Ainda te amo Agora não, parceiro Houve dia mais ou menos Eu tô tentando escrever deslize aqui Mano, tô dando conta Como é que faz deslize? Não, desligue o rádio Chega, não vou escrever deslize Puxa pra cima aí, bebê Puxa Vou escrever mesmo Puxa Parriba Parriba Aí Bebê 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 É o Veve Que isso Corona Falando nisso A pinga tá pra dentro E o álcool gel tá lá na entrada Aqui é álcool 100 Que lá é 70 Esse aqui é o 100 Oi, Elisângel Agora que eu lembrei Relaxa Ô, Felipe Sena Sumiu, né, parceiro? Tá aqui no zap, ó Quer ver você no YouTube Pois é, esse povo fica rico Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Cabelos igual nós Igual eu, né? Ela estrada no seu caminhão Essa música é minha, cara Cavado no peito Tinha um sonho Ir pra Nova York Vem para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Vou, vou Vou, vou Vou, vou Vou, vou Você não sabe o que eu sei E você sente amor por outra pessoa E tem o que não voltei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos e diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas meu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que eu podia ter feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando eu não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Entrega os pontos mas não saio perdendo O grande amor a gente ganha no fim E do jeito que te merecer será Só Deus muda as coisas Nem tudo o que se pede tem valor Nem tudo o que é bonito é amor O que passou, passou não voltará E o que tiver de vir virá virá Com toda força que tem a paixão E faz honrar seu coração Só rocheiro Aô Paulinho tá chorando lá com o Bruno e Marrone Eu não vou te olhar nos olhos Tenho medo Eles podem revelar o meu segredo Eu pensava estar curado Foi engano Tudo errado Pois bastou te ver de novo Pra eu não resistir Vou fingir Num esforço sobre o mano Ei, Paulinho, chora não, viu? Que faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim Nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar A tentação Que ao meu pobre coração Trouxe tanto de sabor Será que vai, parceiro? Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outra em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me apoio em nada Se quiser ser minha amiga É melhor evitar É melhor evitar Imprimir o meu desejo Um adeus Um nada mais Sem o gosto dos seus beijos Credo, hein? Emenda, parceira Eu sei Talvez eu tenha sufocado O seu sentimento Cadê o grupo Os Comédia? Quando tô vendo nada Deus aqui Não consegui sintonizar Seu pensamento Um abraço para os amigos Os Comédia Fazendo o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que me vi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ame Que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu negamei Por te querer Por te amar E vai sentir Adora a diferença Nesse alguém Que só te engana Vai aprender A viver e dar valor No amor De quem te ama Todos os amantes Já adormeceram O coronavírus E todas as palavras Já se calaram Já não vivo O mundo Em que se perder Nem as madrugadas Em que se amaram Que vergonha Que eu tô passando Quero sentir Quero ouvir Marcão, não fica assim não, viu? Passa, meu filho Passa Seus passos De volta A minha porta Pra dizer Que me amava Quando estava Longe E deixar Que amanhã Juntos Jesus nos encontre E que passe A ser vida O que era Só sonho E que se acabe Em segredo E que se almeje Os desejos E assim Enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Agora vai, mais velho Vai Que meu corpo Enquanto eu te abraço Um prazer Que só eu sei Ave Maria Giovanni 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 Tá chamando Giovanni ou Giovanni? É que assumiu Estranhei É alta madrugada E eu contando estrelas Ela deve estar dormindo E eu pensando nela Volto pro meu quarto Converso com o espelho E choro de saudades Embaixo do chuveiro Eu tenho solidão Ver Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar E eu tenho alguém Que não liga pra mim E que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim E que não aprendeu a me amar Ei, coração desgraçado, hein? Coração, você entrou no barco furado, ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em porta errada, procura uma nova estrada, sai dessa coração. Já faz tempo que saí da sua vida, sei enquanto eu erguei e foi por isso que parti. O mundo aqui de fora não me deu outra saída, você não sai do pensamento e eu nem sei o tempo que perdi. Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar, medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar. Não sei se ainda quer que eu volte, é o risco que eu vou correr. Se quer me dar mais uma chance, um pedido quero te fazer. Se ainda me ama, descei um coração com o meu nome e deixe no portão. Se ainda me ama, descei um coração com o meu nome e deixe no portão. O seu amigo Marco Santos aí, falou que o Tomás Turbando está assistindo lá de Nova Iorque. Quem? Tomás Turbando. Tomás Turbando. Lailinho, não. Agora não vai dar nem para ler os abraços aqui mais não, porque a bateria está acabando. É, está com menos. Quantas horas já? A bateria do celular já está acabando aqui já. Hã? Pois é. Tempo de live, você sabe? Pois é. Ó, o Filipão aqui pediu memórias. Mandou um beijo para você. Felipe Sena. Ai. Ê, Felipe Sena. Beijo das águas. Felipe Sena. A parceira vai começar a fazer uma hora e quinze já? Vai começar a fazer a saideira, senão é preciso ir lá para casa do André bebê agora. Bebê. Você vai para lá. Para casa do André, para casa do John John, madrinha. Vixe. Então, a live continua. A live continua na casa dos outros. Gente, não pode ir na casa dos outros. Não segue o exemplo. Segue o meu exemplo, não. Segue o meu exemplo. Não me siga. Pois estou perdido. Nossa senhora. Ô, Giovanni. Troca a latosa para nós, velho. Está quieto, velho. All right. That's all right tomorrow. Vem cá cantar aqui. Vem cá, Giovanni. Não, velho. Só uma. Só uma. Vem cá, Giovanni. It's Territime. Felipe. Felipe Senna, é para você. A minha memória reprisa você, tal qual uma tela Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro no ar Se volta ao passado, revira os guardados, um também seguro Vou saber a verdade que nesse presente você não está Apago as luzes e deixo a porta na frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer Em cada manhã é o futuro incerto que não atrasa e volta Ao bater essa porta que nunca fechou pra você Vem, vem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Apago as luzes e deixo a porta na frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer Em cada manhã é o futuro incerto que não atrasa e volta Ao bater essa porta que nunca fechou pra você Vem, vem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Vem, vem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando, vem que seja em sonho Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Parceiro, pediu pra cagar e saiu? Oi? Pediu pra cagar e saiu? Bora Já? Eu aprendi que o Gustavo... Rapaz, deu 14 curtidas e quantas descurtidas? Pelo menos 14 positivas Então a marca o povo gosta, né? Paulinho tá falando que a festa é na casa da Sandra hoje Manda a localização no WhatsApp pra nós Manhã é feriado? Eu tenho 15 dias de feriado ainda Pessoal, gente, queria agradecer a paciência de todos vocês conosco, né parceiro? Obrigado de coração a cada um Mandar um beijo profundo nas nádegas de cada um Quem nós esqueceu de mandar abraço, desculpa aí Porque... Porque... O grupo... Não, é porque eles não falam com a gente ali, nem aqui e tal E a gente fica, né? Mas valeu, obrigado mesmo, hein? Paulinho tá falando aqui, ó Partiu casa da Sandra Partiu casa da Sandra Eu não tenho localização não, então vocês mandam localização pra mim O pagamento é uma garrafa de 51, beleza? E um pacote de açúcar e um pacote de limão É verdade Agradecer a paciência do Giovanni Maia conosco aqui também Valeu, Giovanni Ele tinha que vir aqui, né parceiro? Olha lá E você escutou Não foi uma caixa de ovo caindo Isso aí é ruim demais, gente Caipirinha é mioma O cara amarrou o limão, o gelo e o açúcar Falou, você vai beber puro Você quer estragar o suco do Benício desse jeito? Não pode É aqui na frente da live, por favor Vem aqui, você não tá de máscara, velho Você diz que tá de máscara também Olha o tamanho da máscara aí, ó Precisou de produção? Pós-produção? Agora a gente vai fazer essa live aqui, ó Toda semana, né? Toda semana a gente vai providenciar essa live aqui É um stand-up com... Com... Com um show de qualidade aí da dupla Diego Paz e Rogério Diego Paz e Rogério Galera que tá comigo aqui tem muito tempo, né? Galera que... A gente tem uns 10 anos por aí A gente não é tão velho assim, não, bicho Valeu, galera da live Galera que tá acompanhando a dupla aí ao vivo Aqui é simultânea a parada Aqui é simultânea Valeu, valeu Um abraço aí pro Alex O Alex tá assistindo nós, ó O Alex? É, o Alex Irmão Alex? Tá sumido Humano? Tá sumido, hein, Vi? Ou ali, pensa num menino bom pra fazer menino Você tá doido, hein? Mandar um abraço pra ele Um menino bom pra fazer menino Pois é, pra ele e pra Silvio, né? Um abraço pra todos aí, né? É verdade Fica todo mundo com Deus Obrigado Segue a gente... Fala, fala Ô, madrinha Dá um tchau aí, ué Segue a gente no Instagram Curte a nossa página no Facebook Diego Paz e Rogério Ponto Oficial Em tudo, nem conhecido É, comenta no YouTube também se gostou É verdade Manda a caixinha pro Rogério Tá precisando casar É verdade Com urgência O endereço é avenida... É Já junta quarentena de muitos anos Mas quarentena de... Meu filho O negócio é pôr pra dentro, véi Vai ser feliz Dá match no Tinder, beleza? Vai lá na Dote Um Cara Tem a dupla de Diego Paz e Rogério também Tem um namoro do Facebook também Vai lá, dá... Curtir lá, dá match também É nóis A Carla mandou... Você mandou um abraço pro André ali André, meu filho É com ciúme O André já é quase um irmão nosso aí Com ciúme Manda um abraço gostoso por trás pra você, meu filho Fica com Deus, viu? Não chamou na época pra sua casa comer costela não, mas tá bom O Aroex Ah, tá Conta um C Só isso Só isso, dá... Vai mandar uma saideira ou chega? Desculpa Já pode ir Manda saideira? Quem não vai cantar saideira? Não sei Ah, você já foi pro lado do rock, faz uma sequência aí Eu não sei falar rock Então canta, ao invés de falar Tá bom, tá bom, tá bom Música 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 Partiu, parceiro. Falou, gente, com Deus. Comecei a cantar inglês, vai passar vergonha, parceiro. Vamos embora. Tchau, gente. Obrigado. Mandar um beijo para vocês todos que assistiram. Pessoal dos Estados Unidos, Rafael na Bélgica, quem mais? Vixe, dos Estados Unidos, o Salles, todo mundo, né? Os parentes da Inglaterra, não sei se vocês estão assistindo, porque a hora dessa lá já está quase amanhecendo. Os parentes de outro país precisam tirar até a vista lá de Minas Gerais, ó. Um beijo. Pessoal dos grupos aí do WhatsApp. É verdade. Abraço para todo mundo aí. Vocês moram tudo no nosso rádio. E se der mais gente na próxima, eu sorteio da caixinha. É verdade. Nós íamos fazer hoje, mas deu pouca gente. Eu sorteio de uma... Nós íamos fazer hoje, mas eu bebi. Aí nós trouxemos duas caixinhas, o Diego bebeu as duas. Deixa para a próxima. Não precisava contar a quantidade, não. Então tá, foi mal. Duas dúzia. Então fica assim. A Luciana está falando aqui, ó. Vocês só falam dos mais chegados. Eu vou mandar o áudio junto com o vídeo para ter prova. Qualquer coisa, depois, né, parceiro? É. Nós mandou um abraço. Quer mais? Um abraço, um beijo. É verdade. É porque mandou para o Diego. Se tivesse mandado para mim, tinha mandado um abraço mais cedo. É porque não viu. Então tá bom. Falou. Falou.